Estamos aqui no Centro Cultural Marucunha, aqui na feira, né, Dona Ângela? E um espaço muito bonito aqui, com muitas flores, né? É uma parceria da Olambra com a Liga Feminina. Eu queria que você comecei essa... Dia 31. Certo. Isso. E vai até o dia 10. Dia 10. Qual que é o objetivo dessa... O objetivo é que a Olambra é... A gente vai ter 20% para a Liga. Certo. A Olambra faz isso aqui no Brasil todo, né? Ela faz esses eventos e aí a Liga fica com 20%, né? Certo. O objetivo desses 20% é para pagar a casa, né? A casa da Liga. A Liga adquiriu, isso. Ah, certo. Então paga esse aluguel, né? Já adquiriu a casa, já? Já adquiriu. Que maravilha, né? E essa casa é feita o que lá? O que é que oferece nessa casa? Ah, ela oferece, assim, a colhida, né? As pessoas, né? Que estão buscando um tratamento, né? E faz a prevenção também, as mulheres, né? É isso aí. Certo. Ajuda no tudo que a pessoa precisa. Manda a senhora acompanhar, como é que é? Angela Maria de Moraes. Certo, filha. Obrigado. Ah.